A Direção de Saúde da cidade do Maputo diz estar preparada para fazer face a eventuais surtos de doenças hídricas na capital moçambicana. Para efeito, já equipas de medicamentos preparados, bem como equipamento médico e cirúrgico. O país está num período chuvoso, iniciado em outubro passado e que vai até março.